Olá, Diego Machado aqui com mais uma videoaula de After Effects para vocês. Na aula de hoje eu irei falar sobre layers e aprofundar um pouco mais sobre composições. Bom, vamos lá. O que são layers? Layers são camadas. Assim como no Photoshop, o After Effects também trabalha com camadas nas suas composições. Bom, vamos começar. Vamos criar uma composição com as definições padrões. Vamos agora na aba layer, new. Como você pode ver, temos diferentes tipos de layers. Text, Solid, Light, Camera, New Object, Shape Layer, Adjustment Layer, Adobe Photoshop, File. Hoje iremos trabalhar só com Text e Solid. Vou explicar um pouco mais sobre essas duas. E essas outras eu estarei fazendo tutoriais específicos mais pra frente. Vamos começar criando um Solid para ser o background da composição. Vou nomear o de BGE, mesmo tamanho da composição. Vou escolher a cor preta. Agora vamos criar a layer de texto. Você pode também criar o sólido como apertando Ctrl Y e o texto apertando Ctrl Alt Shift T. Agora eu vou digitar o texto. Veja. Nessa janela ao lado, chamada Chart, nós podemos alterar os parâmetros do texto. Como você pode ver, as layers, elas trabalham em forma de hierarquia de ordem. O que é hierarquia de ordem? É por ordem, por uma ordem, que elas vão aparecer na sua janela de preview. Como você pode ver, o DM, que é o texto, ele aparece sobre o fundo, que é o background, que é a Solid. Por quê? Porque hierarquicamente, ele está acima do fundo. Ali, a camada dele está em cima da camada de Solid. Se fosse ao contrário, ele não aparece, tá vendo? Por quê? Porque a camada do fundo, que é a Solid, que ocupa uma área maior, totalmente opaca, está acima do texto. Tem também outras formas de trabalhar com essa transparência. Por exemplo, a opacidade. Se nós diminuímos a opacidade, aparece o texto também, de outra forma. Nós não vamos entrar nesses detalhes agora. Vou falar um pouco mais agora sobre a composição. Você pode vir na aba Composition, Composition Settings, e alterar os dados da sua composição. O mesmo funciona para a Layer. Você seleciona a Layer que deseja, venha na aba Layer, e altere Solid Settings. No caso, que foi a Layer do sólido, que eu selecionei. Bom, outra coisa que podemos fazer, temos aqui a nossa composição, nomeada Comp1. E dentro dessa composição, eu quero criar uma outra composição. Então, eu seleciono, eu vou duplicar aqui, só para demonstrar. Para duplicar, aperte Ctrl D. Eu quero criar uma composição somente de DM. Como eu vou fazer isso? Você seleciona as 3 DM. Como é que você seleciona? Você pode segurar o Ctrl, apertar cada Layer, ou clicar na primeira Layer, e ir até que deseje segurando Ctrl Shift e dar um clique. Então, eu venho na aba Layer, ou Ctrl Shift e C. Vai aparecer uma janela para criar uma nova composição. Você pode nomeá-la. Eu vou chamar de Composição DM. Mover todos os atributos para dentro da nova composição. Essa opção vem selecionada como padrão. Como vocês podem ver, criou-se uma nova composição. Com um duplo clique, podemos entrar dentro da composição e alterá-la. Como vocês podem ver, agora temos duas composições abertas. A Comp1, na qual temos o fundo e a composição DM. E a composição DM aberta, onde temos os três textos escritos DM. Na Comp1, se você alterar qualquer coisa na Layer dela, que no caso é a composição DM, vai alterar a composição como um todo. Por exemplo, se nós viermos e alterarmos a escala. Como você pode ver, altera os três ao mesmo tempo. Só que daí você quer alterar somente os textos. Como é que você vai fazer isso? Você vai dar dois cliques na composição, abri-la, vir e alterar o texto somente. Que deseja alterar. Não é nada difícil. Ou pelo contrário, muito simples. Bom, vocês entenderam agora, galera, como funciona o sistema de Layers do After Effects. Deixa eu só alterar aqui, de volta, o tamanho de 100%. Nessa Layer. Certo. Agora, muitos... Pode acontecer da sua composição vir neste formato. O que que acontece? Não é que o seu After Effects está com algum problema ou coisa do tipo. É que são que apenas essas opções estão desselecionadas. Selecionarmos elas. Vocês podem ver. O que que são? Vamos lá, eu vou explicar parte por parte. Essa primeira. Ela te dá estas opções. O que são? Você pode criar, transformar a sua Layer em 3D. Adicionar Multi-On Blur nela. Esconder a Layer. Entre outras coisas que eu estarei explicando. Historiais específicos mais pra frente. Essa outra Layer, nós podemos alterar o modo da Layer. Assim como no Photoshop também, temos isso. Normal, Dissolve, Dark, Multiply, Add, Light, Overlay, Exclusive, entre outros. Também farei tutoriais específicos explicando a diferença entre eles. Temos outra coisa muito importante no After Effects, que é o parente. O que que é parente? Você criar uma relação entre pai e filho nas camadas. Por exemplo, o filho ele sempre vai seguir o pai. É esse o conceito básico. Então, vamos lá. Vamos entrar dentro da composição ADM, onde estão localizados os três textos. E eu vou nomear. Eu vou transformar essa ADM que está maior, que é a ADM3, como pai. E vou torná-la as outras duas filhas dela. Como faremos isso? Nós podemos vir nesse Redemoinho. E segurar com o botão esquerdo do mouse e arrastar até a Layer que deseja que seja o pai. Ou então, podemos vir, clicar nessa setinha, selecionar a Layer na qual deseja que seja o pai. Agora, quando fizermos uma alteração nesta Layer, que é o pai, as outras vão segui-la. Fazendo as mesmas alterações em si mesmas. Porém, se você fizer uma alteração em uma Layer filho, ela vai alterar sozinha. Sem que as outras a sigam. Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem essa videoaula. Não esqueçam de se inscrever no meu canal no YouTube. Temos a nossa comunidade no Orkut. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá.